Vamos conhecer os animais Vamos conhecer os animais Um, dois, três, vamos lá! Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui? Rau, rau, rau! Que animal esse aqui? Esse é o leão! Que animal esse aqui? Dum, dum, dum! Que animal esse aqui? É o elefante! Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Que animal esse aqui? Rau, rau, rau! Que animal esse aqui? Uma foquinha! Que animal esse aqui? Bá, bá, bá! Que animal esse aqui? É o ovelhinha! Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões estavam todos lá As foquinhas e ovelhinhas querendo brincar Isso é demais, imitar os animais 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 Hoje o dia foi demais, foi muito legal Conhecer os animais no zoológico é especial Elefantes e leões lá pra gente ver As foquinhas e ovelhinhas juntos vamos aprender Aprendendo ABC Macaquinho, cadê você? Aprendendo ABC Macaquinho, cadê você? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, C Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez Você já sabe o ABC Cante junto mais uma vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Obrigado, macadinho O ABC é bem fazinho Outra vez vamos repetir Mas agora é rapidinho A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Macaquinho, você cantou O ABC você decorou Macaquinho, você venceu De A, A, Z, você aprendeu Hora da pizza Que fome Pegue a massa O molho O queijo E o peperoni Sim, espalhe Tudo é a sua vez Um, dois, três Quatro, cinco, seis Insta, pizza Pra você e pra mim Pisa, pizza De peperoni Pisa, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim Um, dois, três Quatro, cinco Seis Seis peperoni Um, dois, três Quatro, cinco Seis Seis peperoni Cadê o peperoni Que estava aqui Macaquinho Macaquinho Comeu tudo Não pode resistir Ei, macaquinho Não pense que eu não vi Sua boca Está suja Não pode mentir Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Fazer É hora de cortar A pizza Pupi Separe as fatias Com o peperoni Vamos contar Mais uma vez Um, dois, três Quatro, cinco Seis Pizza, pizza Pra você e pra mim Pizza, pizza De peperoni Pizza, pizza Pra você e pra mim Pegue o peperoni E coloque Na pizza Assim Ei, macaquinho Que quarto bagunçado Olha aí Pegue os livros Que estão ali jogados E vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi chegou pra ajudar Colocar os livros No lugar Ei, macaquinho Macaquinho bagunceiro Pegue o giz Que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Ei, macaquinho Que quarto bagunçado Que quarto bagunçado Olha aí O quebra-cabeças Está todo espalhado Vamos sorrir Hi, hi, hi Pupi está aqui pra ajudar Colocar o quebra-cabeças No lugar Ei, macaquinho 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 bagunceiro Pegue o ursinho Que está ali Vamos sorrir Hi, hi, hi Você vai se divertir Pegue tudo E guarde ali O livro O giz O ursinho também Está tudo arrumadinho Sim Uhul Ei, macaquinho Macaquinho arrumadeiro Macaquinho e papi Tudo arrumadinho Agora vamos curtir Macaquinho 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 Sisces foram passear De carro pelas ruas A contar Se os carros que passavam Sem parar De um até dez É assim que se faz Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com Pupi e Cis Aperte a buzina E vamos repetir contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pupi e Cis seguem seu caminho Pra lá e pra cá em seu carro vermelhinho Contando os carros que encontram por aí Contar até dez é passinho assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar Vamos aprender a contar Todo mundo junto com Pupi e Cis Aperte a buzina E vamos repetir contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos brincar com Pupi e Cis Isso me faz feliz Só precisa encaixar Sim, Pupi Você é esperto pra danar Quadrado, círculo, triângulo São as formas que temos de usar Quadrado, círculo, triângulo Qual peça você vai encaixar? Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Encaixando as pecinhas Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Brincando juntos com Cis e Pupi Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três Agora é a sua vez Quantas formas você vê? Quadrado, círculo, triângulo Um, dois, três É a festa do arco-íris Que vai começar Vestigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde, azul e até roxa Nossa festa vai ser muito legal Tem bexigas coloridas Qual a cor que você acha especial? Escolha a sua favorita Combinando com suas orelhas Pupi está vestido de azul Você consegue adivinhar sua cor favorita? Claro! Pupi gosta de azul É a festa do arco-íris Que vai começar Vestigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde, azul e até roxa Olha a gravata da Cis É roxa igual o macaquinho Mas a cor favorita dele Mas a cor favorita dele é amarelo Igual as bananas Uh, 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 uh É a festa do arco-íris Que vai começar Vestigas vermelha, laranja e amarela É a festa do arco-íris É a festa do arco-íris Vem participar Tem verde, azul e até roxa Vermelha, laranja, amarela Verde, azul, roxa É a festa do arco-íris Que vai começar Qual a sua cor favorita? Escolha e vamos brincar São todas cores lindas Nós vamos passear na praia Nós vamos passear na praia Estique a toalha aí Vamos lá E abra o guarda-sol aqui Vamos lá Pegue a pá e o baldinho Pra fazer um castelinho Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Pegue a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Pup, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Não se esqueça do chapéu Ok Para proteger do sol Hey, hey Mas quando sair do mar A toalha vai precisar Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Pup, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Todo mundo Hoje o dia é na praia Que demais Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Hoje o dia é na praia Para a água outra vez Com sorvete Um, dois, três Pup, macaquinho e sis Que legal estar aqui na praia Aqui na praia Tudo pronto Tudo pronto Vamos sair Um piquenique Vamos curtir Mas de repente Um barulhão Pup, macaquinho e sis foi um trovão Pup, macaquinho e sis foi um trovão Não se preocupe se está tudo bem Podemos curtir em casa também O que fazer quando está chovendo Vamos ficar em casa comendo Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho Não vamos nos molhar Um, dois, lanchinhos pra depois Três, quatro, maçãs aqui no prato Cinco, seis Cenouras pra vocês Sete, oito Moranguinhos docinhos Se quer maçã E você Pup, quer cenouras Para roer As bananas São pro macaquinho Mas todo mundo Quer comer o lanchinho Um piquenique Na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique Na sala de estar Aqui está sequinho Não vamos nos molhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vamos contar outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um piquenique na sala de estar Vai ser legal, vamos todos cantar Um piquenique na sala de estar Aqui está sequinho Oi, nós vamos para a praia Nós vamos para a praia Porque já chegou o verão Um dia está lindo Vai ser só diversão Castelos de areia são legais São legais, são legais Castelos de areia são legais Nós vamos para a praia Vamos para a praia Vamos para a praia Porque já chegou o verão O dia está lindo Que pena que acabou O sol se pôs algumas horas A lua e as estrelas brilham lá fora Pegue o seu ursinho e vá Pra cama é hora de nanar Macaquinho vai deitando O sono já está chegando Veste os olhos, não vale abrir Contando bananas pra dormir Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Cinco bananas flutuando Conte enquanto estão girando Veste os olhos bem quietinho Logo você estará dormindo Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Um, dois, três, quatro, cinco Bananas pra você contar Um, dois, três, quatro, cinco As bananas estão no ar Feche os olhos bem quietinho O macaquinho está dormindo Olha a hora cês Está na hora de dormir Pegue o pijama cês Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o pijama cês Pegue o seu ursinho Olha a hora cês Olha a lua É hora de dormir O que você veste pra dormir Seu pijama favorito Mas não se esqueça de escovar Os dentes e os cabelos Pegue a escova Esfregue bem pra lá e pra cá Passe o pente nos cabelos É hora de nanar Olha a hora cês Está na hora de dormir Pegue o pijama cês Está na hora de dormir Escove os dentes e os cabelos Pegue o seu ursinho Olha a hora cês Olha a lua É hora de dormir De pijama cês De pijama e com os dentes Muito bem limpinhos Hora da história De castelos, rei e princesinha Mas não se esqueça de dizer Boa noite Está na hora de dormir Olha a hora cês Está na hora de dormir Pegue o pijama cês Está na hora de dormir Tudo pronto Apague a luz E dê um beijo no ursinho Feche os olhos Você vai ver Seu sono vai chegar Rapidinho Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola É isso aí Você conseguiu uma vez Vamos tentar Chegar até três Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Uhul Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Vamos tentar Pegar a bola Cinco vezes Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Legal Nós quase conseguimos Pupi e macaquinho Joga a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Cinco Bom trabalho Você conseguiu Joga a bola Pegue a bola Vamos contar Jogando a bola Um Dois Três Quatro Cinco Jogando e cantando É assim que eu brinco Jogue com força E bem altão Não deixe a bola Cair no chão Um Dois Três Quatro Cinco Lava 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 o carro Esfregue, esfregue, esfregue o carro Lava o carro cheio de lama Cheio de lama, cheio de lama Pegue o balde e o sabão Lava, lava, lava Lava, lava, lava o carro Não se esqueça de esfregar Esfregar, esfregar Para a lama se soltar Lava, lava, lava Lava, lava, lava o carro O carro agora está limpinho Que legal, está limpinho Mas se o Pupi estão sujinho Lava, lava, lava Banho, banho Hora do banho Pupi está tomando um banho Tomando um banho, tomando um banho Esfregue, esfregue É para tirar toda a lama Banho, banho Hora do banho Se isso agora é sua vez Tome um banho na banheira Não se esqueça de esfregar Toda a lama Banho, banho Tome um banho Esfregue, esfregue Na banheira Banho, banho Tome um banho Para tirar toda a sujeira Todo mundo está limpinho Está limpinho Está limpinho Hoje o dia foi legal Foi especial Este é o ABC da Foquinha De A a Z Vamos cantar Este é o ABC da Foquinha Todos juntos Vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Você já sabe O ABC de A a Z Vamos cantar Este é o ABC da Foquinha Todos juntos Vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z O alfabeto é tão legal Cantar com os amigos é sensacional Você já sabe O ABC Fomos juntos de A a Z Este é o ABC da Foquinha Obrigado, galerinha Veja só As cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Olhe e volte Encontre as cores do arco-íris Verde, azul, arco-íris Veja as massas Vermelhas Massas vermelhas Veja as laranjas 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 Elas são laranjas O sol é amarelo Amarelo Que lindo Veja só As cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Olhe e volte Encontre as cores do arco-íris A grama é verde Bem verdinha A grama é verde O rio é azul Azul, azul, azul O rio é azul As flores são roxas São roxas Flores roxas Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Veja só As cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Olhe e volte Encontre as cores do arco-íris Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Ei, ouriço Olha que belas As tulipas Azuis e amarelas Pegue as duas Não dá pra escolher Uma de cada Pode colher Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Ei, preguiça Veja bem Rosas, brancas e vermelhas também Pegue uma bem Pegue uma bem Vermelhinha É a mais bonitinha Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Alce, alce Alce, alce Olha, olha, olha atrás Tem margarida Rosa e lilás Eu já sei qual você vai colher A lilás é pra você E agora com essas flores coloridas O que podemos fazer? Ouriço Ouriço Teve uma ideia legal Vamos fazer Um lindo buquê Colhendo flores no campo Qual você gosta mais? Tulipas rosas Margaridas Todas lindas demais Todas lindas demais Todas lindas demais É! Vamos explorar a floresta Alce, você pode nos dizer que floresta Qual é a forma deste mapa? É um quadrado Clap, clap, clap Quantos lados tem um quadrado? Ele tem um, dois, três, quatro lados Vamos explorar a floresta Por isso você pode nos dizer que forma é esta Qual é a forma do sol? É um círculo Veja só Um círculo é bem redondinho Como aquela pedra que estava no caminho Vamos explorar a floresta Preguiça, você pode nos dizer que forma é esta Qual é a forma deste pinheiro? É um triângulo? Eu vi primeiro Quantos lados um triângulo tem? Um, dois, três, veja você também O mapa da floresta é um quadrado O sol lá no céu é um círculo sem lados O pinheiro é um triângulo sim As formas estão em toda parte, eu vi Nós exploramos a floresta Cantando juntos que forma é esta Nós exploramos a floresta Cantando juntos que forma é esta Aprendendo os opostos A preguiça vai ensinar Juntem todos ao redor Os opostos vamos cantar Vejam só a preguiça Vejam só a preguicinha De cabeça para baixo Mas se ela se levantar Para cima vai ficar Para baixo é o poço de para cima Para baixo é o poço de para cima Olhem só ali na água Toda molhada é a foquinha Mas depois, quando ela sai Ela fica bem sequinha Molhado é o poço de seco Molhado é o poço de seco Ei, ouriço, o que é isso? Uma pera saborosa? Tem a grande e a pequena Mas todas são deliciosas Grande é o poço de pequeno Grande é o poço de pequeno A preguiça está andando Mas é muito devagar A lhama passa acelerando Para mais rápido chegar Rápido é o poço de devagar Rápido é o poço de devagar O alce está um pouco triste Porque tem que ir embora Mas feliz ele vai ficar Com a turma que ele adora Feliz é o poço de triste Feliz é o poço de triste Aprendemos os opostos Isso foi muito legal Juntem todos, venham cá Para a gente dar tchau Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, aranja e verde O jardim Doriça é muito bonitinho Olha, tem morango aqui Vermelho e suculento Crescendo forte Olha, tem outros ali Vamos pegar É o nosso dia de sorte Morango vermelhinho Tá muito docinho Frutas e legumes no jardim Crescendo forte Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, laranja e verde O jardim Doriça é muito bonitinho Olha aqui Tem limão amarelo Na árvore que meu amiguinho plantou Cenoura, laranja Ervilha verde Tem muita coisa boa no jardim onde estou No jardim florido É tudo colorido É tudo colorido O que é isso? É torta de morango douris Parece muito bom Todo mundo quer comer um pedaço É a melhor torta da região Frutas e legumes no jardim Crescendo forte pra você e pra mim Vermelho, amarelo, laranja e verde No jardim Doriça é tudo muito fresquinho Ei, preguiça, você não viu A cesta com cinco maçãs que caiu Desce lá pra pegar Ei, porco espinho, você sabe onde está Tem uma no jardim Uma maçã Ei, lontra, você sabe onde está Tem outra no riozinho Duas maçãs Ei, preguiça, você não viu A cesta com cinco maçãs que caiu Desce lá e vá ver onde está As cinco maçãs que caíram Ei, preguiça, vá ver ali Se no pasto há alguma maçã que caiu Procure bem Você vai achar Ei, lhe ama, você sabe onde está Tem uma ali no pasto Três maçãs Três maçãs Quero saber onde está As cinco maçãs que caíram Ei, preguiça, olha ali A última maçã nem chegou a cair Sobe lá Rapidinho Vamos contar as maçãs no cestinho Na árvore, no rio e no pasto verdinho Um, dois, três, quatro, cinco Cinco maçãs Cinco maçãs Cinco maçãs Você gosta de dançar, bote o pé no chão Tap, tap, tap Balança a cabeça no ritmo do som Yeah, yeah, yeah Mova os chifres, bate a palma da mão Há uma festa ali no rio e com a galera é só curtição Vamos dançar sem parar Entre no ritmo pra não errar Agite a galera e vamos deslançar É sempre divertido ir ao lado do rio pra dançar Você gosta de dançar, chacoalhe os braços Olá! Pra cima e pra baixo, de um lado a outro Que legal! Pule bem alto e toque o chão Fique em um pé só e gire como um peão Vamos dançar sem parar Entre no ritmo pra não errar Agite a galera e vamos deslançar Balance os braços, não esqueça de pular Como é bom dançar Na galera é muito bom dançar É sempre divertido ir ao lado do rio pra dançar Chuva, chuva, oh 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 Vai embora, nós queremos brincar Está chovendo e nós queremos brincar Ficar em casa não vai rolar Ficar em casa não vai rolar Espere um pouco, olha só A chuva parou e veio o sol Sol, 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 sol Oh 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 Pela floresta vamos passear Sol, sol, sol Oh 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 Pela floresta vamos passear Tá ventando? Vamos soltar pipa Lá no alto pra lá e pra cá Da esquerda pra direita Segure firme pra não escapar Vento, vento, oh 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 Soltando pipa e cantando um som Vento, 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 oh 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 Soltando pipa e cantando um som Nós nos divertimos demais Mas vamos esperar Vai chover mais Olha as nuvens Vamos entrar O ouriço diz Que é hora do chá Olha as nuvens Oh 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 Hora do chá Pra não se molhar Olha as nuvens Oh 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 Hora do chá Pra não se molhar Chuva, chuva Oh 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 Sol, sol, sol Oh 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 Vento, vento Oh 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 Olha as nuvens Oh 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 Vamos plantar as sementes de flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco Primeiro faça cinco buracos Depois jogue as sementes Quantas sementes vamos plantar? Uma, duas, três, quatro, cinco Depois cubra direitinho Jogue água Quase pronto Quantas flores irão crescer? Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos plantar as sementes de flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco O ouriço acham mais sementes Vamos fazer mais buracos Quantas sementes vamos plantar? Uma, duas, três, quatro, cinco Depois cubra direitinho Jogue água Quase pronto Quantas flores irão crescer? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Uou! Vamos plantar as sementes de flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar De um a dez Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Vamos plantar as sementes de flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco Vamos plantar as sementes de flores lindas no jardim Todos juntos vamos plantar De um a dez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá